O Meia Matheus abriu a entrevista falando sobre a derrota por 3 a 0 para o Santos. A eliminação da Copa do Brasil foi lamentada, mas o jogador disse que o Atlético saiu de cabeça erguida. Claro que a gente queria passar, mas a gente não tem tempo para lamentar. Domingo a gente já tem a final diante de uma grande equipe também, que é o Goiás. Então, agora é a hora da gente descansar. O primeiro ponto é descansar e acertar os erros que teve para, contra o Goiás, fazer uma grande partida. O foco agora é o primeiro jogo da final do Goianão contra o Goiás no domingo. Para Matheus, apesar do desgaste físico do Dragão, não há favoritismo no Clássico. Se tratando de uma decisão, eu acho que ela vai ser decidida em detalhe. Então, a gente tem que entrar bastante focado, bastante ligado. E se tiver oportunidade, tem que pôr a bola para dentro, porque é isso que decidem os clássicos. O jogo de domingo no Estádio Olímpico vai contar com torcida única do Dragão. Os ingressos vão estar à venda até às 6 horas de sábado. R$ 20,00 a inteira e R$ 10,00 a meia. O torcedor pode comprar os bilhetes no CT do Urias Magalhães, no estádio Antônio Ascioli e no site Meu Bilhete.